Olá galerinha, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Olha só a galerinha. O seu José me pediu para fazer uma sopinha para ele e não é que eu fiz a sopa para ele? Olha só. Que panelada de sopa. Agora eu vou chamar ele para ele vir botar o pratinho dele. Ô seu José, fala aqui com a galerinha. Oi galerinha. Olha, o senhor sabe o que foi que eu fiz com o senhor? Foi a sopa que eu fiz. Aí eu vou pegar meu pratinho ali, né? Vai, vai, vai. Pega o pratinho para nós encher a pança. Olha, galerinha, onde fica o pratinho dele? Já pronto. Agora eu vou pegar ele. Vá, bota aí a sopinha. Aqui foi a sopa que a minha filha fez. Eita, que maravilha, hein? Nossa, do jeitinho que o pai gosta, né pai? É, do jeitinho que eu gosto. Olha lá, galerinha. Que maravilha de sopa. Que delícia. E essa sopa tem o que, pai? Tem carne de chate. Hum. Tem batatinha. Hum. Tem tomate, né? Tomate. Macarrão. Macarrão. Arroz. Arroz. Ai, que galerinha. Mas tá quente, né? Mas tá gostosa, não tá bem? Tá bom. Pai, vai comer com o que essa sopa? Eu vou comer com pão. Com pão. É, com pão que eu gosto. Hum. Olha, galerinha. Que coisa boa. Chega e mostrar o pão à galerinha. Sim. Que delícia. Né, pai? Olha. Eita. Mostra aí o pãozinho à galerinha. Eu vou comer com o pão, galerinha. Ele me pediu essa sopinha, galerinha. Rafa, um dia já. E eu digo, eu vou fazer uma sopinha pra meu velho. Ai, galerinha. Eu gosto de pão. Que pão é esse? É pão francês. Francês, é? É francês. Hum. Só comer com sopa. Bom demais, né, pai? É bom demais. Senta aí um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho. O senhor foi pra feira hoje? Foi. Quem fez a feira hoje foi ele, viu, galerinha? Foi eu, filha. Olha aí, ó. Que sopa maravilhosa. Ai, galera. Que delícia, né, pai? Que coisa boa. Tá satisfeito? Tô satisfeito. Graças a Deus, né? Maravilhoso, né, pai? É, maravilha. Maravilha. E aquela bacinha ali é o quê? Batata, é? É, batata doce. Batata doce, né? É. Que maravilha, viu? Coisa boa. Aí é sopa com pão, né? É, sopa com pão. É uma maravilha, né, pai? É, maravilha. Coisa boa, viu? Aí, pai, foi pra feira hoje dar uma vortinha, não foi? Foi. Comprou as verduras, galerinha? Comprou as verduras. Banana. Banana. Foi. Banana. É tomate, cebola, batatinha. Quem fez a feira hoje? Uhum. E esse pão vai ficar pendurado aí? Uhum. Bota ele logo dentro do prato, porque aí já fica no ponto, né? É, é, é. Tá assim, ó. Olha que maravilha. E aí, pai, tá satisfeito? Tô. Tá cheirosa a sua sopa? Tá cheirosinha. Daqui a pouco, cheia o bucho. Cheia o bucho, né? Uhum. Coisa boa, né? É, coisa boa. Bota lá. Não dê aí, pô. Bota mais pra perto. Eita, pai, é um macarrãozinho medonho, né? É, é um macarrão. Pai só gosta assim, né? É, só gosta assim. Tá vendo que maravilha? Pois bem, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês estejam gostando. Uhum. Se estiver, compartilha aí, deixa o joinha e se inscreva no canal, né, pai? É, é verdade. Pra ajudar nós, né? Pra ajudar nós. Tá bom. Uhum. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Uhum. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Fica aí, tchau.